Oi, aqui é Amelinha Oi, aqui é Tutu A gente chega na loja Denkais Pra comprar um pedido Um pedido Um pedido, um pedido, um pedido Um pedido Música 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 Vamos lá, Dudu! Vamos lá, Dudu! Vamos lá! É aqui! Opa! Eita que sacão, hein? Ai! Nossa Senhora! Que sacão de vida! E agora? Comida do cachorro! Bora lá, Dudu! Fala ali! Comida do cachorro! Bora lá, Dudu! E essa comida que a gente pegou, é para o Baby e para o Baby! Papai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tem que ser a de cima, né? Tem que ser a de cima, né? Só para facilitar! Olha! Olha o tamanho! A de cima! Carlinho é bolosa! Olha, gente! Deixa eu mostrar! Você vai lá! É um pepistinho! E é um pepista! Vamos lá! Vamos lá! Agora vamos ver o que está fazendo a produção Vamos E depois a gente vai ver a carruça E depois a gente vai ver E depois a gente vai ver Nossa senhora Toma a produção Toma a produção Procura esse gatinho, olha o recolhinho. Adote um bichinho. Estamos precisando de uma casa, né filha? Adote um bichinho, né Béu? É assim eu quero. Não, meu amor. A gente não, a gente já tem três, né filha? Mas se as pessoas quiserem, só vir na loja aqui e adotar. Olha aqui, filha. Ai meu Deus. Vixe. Olha aquele ali, mostra bem, ó. Vem cá dela. Ai meu Deus. Ok, vamos lá mostrar as tartarugas que a gente precisa. Bora levar comida pro mundo. Ah, ele fica morrendo de suave, gente. Ele está com dor. Vou currar a comida dele, porque ele só dois minutos. Só dois minutos. Olha. A gente ainda comprou uma comida. E a gente ainda comprou a recompensa. Bora lá, bora lá. Olha o que tem, olha. Por aqui, vem assim. Olha aqui, olha. Olha aqui, ó. A tartaruga. Olha, olha a outra. Olha. Por isso que é tartaruga. Por que ela está assim? Esticando, estando. Senão ela vai ficar com cãibra. Meu Deus. Não, não está assim, vai ficar. Ela não gosta. Não, não está. Está assim. Ela está. Meu Deus. Acabou de mexer a cabeça. Vou cair. Ela está fingindo de super homem. Agora vamos lá ver os bichinhos, os ratinhos e os porquinhos da Íder? Ai, vocês vão amar, gente. Eles são muito fofinhos. Olha, eu tenho o quê. Perfomero. Minha. 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 Papai não quer nada, filha Chega de bicho naquela casa, pelo amor de Deus É a nojeira que o bicho faz, olha que beleza Quem vai limpar? Estão dormindo na casa Não, tudo bem É a nojeira que o bicho faz, olha 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 que Não vai te picar, filho. Ele não vai te picar, filho. Tem mais medo de você do que você vê ele. Vamos deixar o bichinho das três horas que eu tenho sábado. porque se não ele foge. Mas que isso que está girando? É uma câmera? ah, a câmera está tirando. A câmera está tirando? Música オー、ゆっくり乱fer きいうことだ 笑 ayudし 笑顔 普通で見 研究大幅 Estou tentando abrir Isso aqui é a comida deles? Nossa, eles comem isso Parece uma coisa Eles comem uma ração e uma palha Isso aí é Escapou, filho Escape pela água Escape da água O que é escapada? O que é isso? 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 Produção, virei a produção deles também Olha que bonitinho É, tem cheirinho bonitinho O que é isso? O que é isso? É, tem cheirinho bonitinho Elen, ele é cheirinho bonitinho Você deve conseguir pegar ele na mão O pé dele é macio O pé dele é macio O pé dele é macio É, tem cheirinho bonitinho A gente pode ver aqui da menina O que é isso? Para você e tal? O que é isso? e é só às vezes ele não quer não filha totalmente diferente né não há todo o que eu não estou aqui e aí 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 e ai e ai é a a e aí e aí o o a Não, eu sei porque serve isso aqui, pra ele fazer xixi, cocô, xixi, cocô, xixi. Pelo menos que o xixi vai lá pra baixo, né? Sim. Ai, eu acho que ela tá tendo um filhote. O que você acha? Tá bonitinha, tá bonitinha. Tá vendo tudo esse porinho, velho? Tem um alívio que acabou de apontar. Olha isso! Olha o que é 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 isso! Aquele ali, ó... O cinzinha interagiu com a bela pra caramba. Olha a flor do Danilo e vem! Olha o que é isso! Olha o que é isso! Tudo calma! Espera aí! Isso vai virar leio! Leio! E quando vocês voltavam aqui, eu vi o dedinho aqui, ó! Sério! Cheira! Uhum! Mas esse aqui é muito descabelado! Não! Coisa mais feia! Coisa mais feia! Não! Todo descabelado! Mas não é só um... Desse tipo aí, irmão, irmão! Não, irmão! Não, não, não! Não, não pare bem! Não! Não, não pare bem! Não, não, não pare bem! Não, não pare bem! É, mas não pare bem! Eu beijo! Olha, olha! O que você acha? É um desenho, 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 é um desenho. Olha isso, esse daqui ainda não mochou, tá almoçando agora. Esse batinho é branco. Opa. Mamãe, calma. Tchau, mãe. Esse aqui ó, tá almoçando. Tá. Tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo. Tá lindo, tá lindo. Tá quase dormindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porra, pessoal, deixa o seu like, se inscreve no canal. Ative o sininho, ative o sininho, ative o sininho. Escreva no canal e ative o sininho. Tchau, até a próxima.